E aí, nação Viverde, beleza? É nóis. Então, galera, primeiramente que eu sei que você se inscrevesse no meu canal pra fortalecer, pra ajudar o canal a crescer e... Like, comentem. Então, é o seguinte, veja o que esse cidadão fala agora. Veja o que esse cidadão fala. Ele... Agora, Libertadores não vale mais nada agora. Dois Mundial com Libertadores valeu, agora não vale mais Libertadores, né? Então, vai saber que é o time dele que tá devendo esses bilhões que tá devendo aí, né? Essa fortuna que tá devendo aí, né? Tem muitos outros times, não só Palmeiras, como muitos outros times financeiramente estáveis, né? Entendeu? Como Grêmio, Cruzeiro, o próprio Atlético Mineiro, né? Mais alguns. Olha, veja o que ele fala e depois, no decorrer da entrevista, ele fala mais umas asneiras aí e eu vou comentar com vocês no final. Eu vou comentar com vocês sobre isso que ele fala. Tenham paciência comigo que eu não edito vídeo, já vou falando e tal, dou uma gaguejadinha e tal, dou uma atrapalhadinha, mas... É... Entenda, me entenda. Obrigado. Eu vou deixar uma parte de vídeo pra vocês e depois eu volto pra comentar o que esse cidadão falou. Espera um minuto, tem que ter uma... Agora, se nós tiver que priorizar algum campeão aqui, nós vamos provar o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, por final... A gente tem ganho já, hoje são 50% praticamente é Brasil e a Argentina, então é mais bonito fazer um Brasil e a Argentina. Nove, oito times brasileiros e a Libertadores. Está perdendo um pouco o sentido da Libertadores. Mas, é assim que querem, vamos tocando. Uma coisa que a gente vai priorizar, se depender da minha vontade, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores em último plano. Isso aí. Andrés, aproveitando sua presença, a final do Campeonato Paulista ainda segue em pauta, né? Não, segue em pauta. Pelo lado do Palmeiras. Pelo lado de lá. Como é que você tem enxergado essas investigações e essa busca do Palmeiras? Sei, eu vi outro dia um cidadão lá na beira do campo com o dedo no ouvido aqui, era o médico do Corinthians, porque ele devia estar com coceira, com alguma coisa no ouvido e falaram que ele estava com ponto eletrônico. É, tudo é difícil, cara. Eu acho que tinha que reclamar, faz parte do jogo. Agora, o que o Palmeiras tem que entender e aprender é que não adianta pagar um milhão para um jogador e outro ganhar 400, 500 pós, sendo o capitão do time. Por um jogador que ganha 25 a 30 mil reais por jogo, ganha ou perca. Ele entrou em campo e ganha 20, 30 mil reais. Ofereceram para o Goulart agora um milhão e meio por mês e 50 mil por jogo. Os engenheiros da sabedoria do futebol lá, jogador, capitão do Palmeiras, ganha metade do que o Nego ganha lá. Que o Balbana ou vice-versa não vai dar certo. Eu estou dando até o caminho das pedras para o Palmeiras. Agora, fazer um contrato e dar 25 mil reais, 30 mil reais para um jogador, independente do jogo, oferecer para o Goulart, sim, e o Gil, mas eles vão aumentar a oferta. Com essa questão da impugnação, vocês têm alguma preocupação em relação a isso ou não? Eu, preocupação com a impugnação? Palmeiras, se impugna, eles vão jogar sozinhos, vão fazer um treino leve lá. Reserva contra o titular. Só para completar, que o Palmeiras já disse que depois do TJD, vai para o STJD, e se possível para a corte arbitral do esporte. Eu, se eu fosse o presidente do Palmeiras, eu ia para a Justiça Comum. Eu ia até na Federal, no Ministério Público. Não tem nada a ver com o esporte, mas eu ia. É um direito, chororô é livre. Eu já chorei também, pô. Então, quando o pede, chora. Mas manda ele fazer o que está bom, melhor. Então, vocês viram aí, né? Fala sobre, que é que se entrometendo no dinheiro, sobre o que o Palmeiras gasta, o que o Palmeiras paga, isso, aquilo, o outro. Sobre o que o repórter perguntou para ele aí, sobre a impugnação. Vai na Justiça Comum, ele está tão confiante, ele está tão confiante que não vai dar em nada isso, que fala isso daí, que pode ir na Justiça, que dá... Ou ele está se precipitando, ou ele está sendo ingênuo, coisa que é difícil, né? Ou ele está confiante que não vai dar em nada mesmo, né? Ele não vai dar em nada mesmo, porque já está tudo armado para o lado deles, né? Não é isso? Não dá a impressão de que é isso que está acontecendo, pelo que ele falou? Ele fala com tanta risada, com tanta calma, né? Que a impressão que dá é essa, que já está certo, que o Palmeiras não vai ganhar nada, pode ir em qualquer lugar, pode contratar o que for que não vai ganhar, que já está tudo armado. O que o Palmeiras vai apresentar, eles vão dizer que é mentira, você está entendendo? É que nem o Lula, tantas provas que incriminam o Lula aí, tantas provas que incriminam o Lula, e o Lula, apesar dele, foi preso, né? Mas ele diz que não, ele jura, pé junto, que não roubou nada, que não fez nada, né? Então, entendeu? Aí o ponto eletrônico, aí poderia estar com o cozer no ouvido, você acha que ele vai entregar? Você acha que ele vai falar? Por que a Globo não filmou isso? Por que a Globo não filmou esses detalhes do jogador do Corinthians, da comissão do Corinthians? Quando foi o Alberto Valentim lá, eles filmaram, eles até tiraram o vídeo do ar, do GE, entendeu? Você vê como é que é, como é que são as coisas, né? Então, é toda... Infelizmente, eu sou contra essa frase, mas é contra tudo e contra todos. Você está vendo aí? Eu sou contra essa frase, mas é a realidade aí, é contra todos, né? O Palmeiras tem que lutar contra todos para provar a verdade. Vai ser difícil, né? Porque, está vendo aí? O cara já dando entrevista, como que está... Pelo dizer dele, ele pode contratar... Pode ir... Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto, vai. Mas, enfim, está vendo como é difícil? É difícil, entendeu? Bom, galera, o vídeo de hoje é esse, um abraço. Está aí a vergonha do futebol aí, ó. E aí, o vídeo de hoje é esse, um abraço.